Vamos pro play aí de verdade agora, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da violência e até mesmo embalado por essa notícia triste, né, que foi a morte do lutador, né, de jiu-jitsu, campeão mundial aí, oito vezes, um cara aí, um atleta e tudo mais, né, e aí uma morte por arma de fogo, por um policial, numa hora de folga, como a violência, ela, ela tá aí sangrando os nossos dias, vitimando pessoas e junto com isso a gente tem essa questão, essa discussão a respeito sobre, a respeito das armas, né, de determinação em massa, disso, e aí eu queria trazer isso pra nós, e aí, o que vocês acham, né, o Rodrigo fez esse recorte da entrevista da diminuição da taxa, né, de violência, número de mortes nos últimos anos, vocês acham mesmo que a liberação das armas, ela é uma contenção mesmo pra violência? Cara, eu não sei, sinceramente, essa é uma pauta que pega muito no meu coração, assim, porque eu detesto violência e arma, não é uma coisa, assim, que eu consigo ver como uma proteção, mas sim como, meu, quem tem arma é bandido, sabe, eu tenho muito esse medo, mas eu também olho muito pelo outro lado, que eu já vi algumas pessoas falando sobre como um povo desarmado é um povo que não tem proteção, porque o Estado e tal, eu não sei, eu não sei, eu tenho várias questões. Você falou uma coisa que hoje é a realidade, quem tem arma é bandido, porque a população tá desarmada, o bandido tem arma. Mudou bem, mudou bem, tá mudando, né, mas via de regra, quem que tem arma? O policial, o exército e o bandido. Era o traficante. E o bandido, porque assim, a lei do desarmamento não pega quem tá fora da lei, então quem tá fora da lei, tá fora da lei e vai ter arma. Então eu acho que a grande questão é que hoje no Brasil, e eu acho que isso é uma realidade, o pessoal vai entrar na sua casa, se ela estiver armada, ela sabe que ela vai fazer o que ela quiser e não tem o que fazer. Você pode ser um lutador de jiu-jitsu oito vezes campeão do mundo, o cara chega com uma arma e você não tem o que fazer, acabou. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas, até a audiência já tá participando aí, fazendo perguntas sobre a diferença de posse e porte, a gente vai falar sobre isso já já. Eu acho que primeiro assim, uma participação mais pessoal, né, eu sou entusiasta das lutas, eu desde menino fui criado assim nesse ambiente de luta, judô, jiu-jitsu, praticante, meus filhos praticam, lutam campeonatos, eu conheci o Leandro Loh, não era meu amigo pessoal, mas o conheci, já o encontrei em viagens, nós temos amigos em comum, e eu confesso que assim, na manhã de domingo, quando eu acordei e li as notícias, eu fiquei muito frio, muito, como se fosse alguém assim, fosse próximo, embora ele não é, mas ele, pra comunidade das lutas e comunidade do jiu-jitsu, ele é um ícone, é uma lenda, de fato, como o Jafa falou, oito vezes campeão mundial, morrer tão bestamente, tão tragicamente, entendeu? Enfim, as informações que chegaram até de amigos e tudo, até foi noticiado alguma coisa também, é que ele não fez absolutamente nada, ele tava na mesa, tava numa balada em São Paulo, lá pelas duas da manhã, o cara começou a provocar, o cara também era faixa roxa de jiu-jitsu, então ele sabia quem era o Leandro Loh, não sei se ele tava alterado ou não estava, pegou a bebida, falou, e aí você vai fazer o quê? O Leandro deu uma baiana nele, que é uma catada de perna, derrubou o cara e mobilizou pra ele acalmar, digamos assim, depois do cara ter provocado o Leandro e mais outros quatro caras. O sujeito levantou, fez que ir embora, virou, deu um tiro aqui na roupa na têmpora, eu tenho vídeo do Leandro sendo carregado com o tiro na testa, horrível, triste, 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 então, que é um policial, o que nos causa ainda maior indignação, entendeu? Então isso é uma coisa, então toda a nossa solidariedade à família, aos amigos, eu abro no meu Instagram, tem gente postando, muito triste mesmo, nosso professor lá, professor dos meus filhos, lá em Campo Morão também, que conhecia ele pessoalmente, decretou luto ontem lá na academia, enfim. Pois bem, aí a gente entra na questão das armas, por quê? Eu preciso dizer que eu acho muito desonesto quando pessoas tentam tripudiar em cima de um cadáver, fazer política em cima disso, então, ou seja, é você pegar um caso isolado e você tratá-lo como sistêmico, eu explico o que eu quero dizer com isso. Se o problema fosse sistêmico, de armas e policiais, então você teria que ouvir a todo tempo que em baladas, às duas da manhã, policiais armados estão dando tiro na testa das pessoas, você não ouve isso o tempo todo. Então não é sistêmico, é uma questão pontual, esse cara é um bandido, eu acho que ele deveria ser extinto da corporação, e com perdão da veemência da expressão, eu acho que ele devia apodrecer na cadeia, porque ele interrompeu a vida de um jovem de 32 anos, com futuro brilhante pela frente, enfim, então esse é um ponto. Não vejo como mau sistêmico, vejo como uma realidade isolada. Agora, a questão das armas, e eu acho que a gente está aqui para discutir um pouco disso, existem dados comprobatórios, Rodrigo, isso é importante, como você estava falando. Então, por exemplo, primeiro eu acho que o Leandro perguntou aqui, qual a diferença de posse e porte? Posse é aquela que você pode ter em casa, tá? Porte você pode levar, é uma posse estendida, você pode circular, essa é a primeira questão. Então a posse, por exemplo, dentro de casa, poderia ser usada em uma situação de defesa? Poderia. É claro que cabe aí toda uma interpretação jurídica, porque eu acho que o que o Rodrigo falou é muito importante. O que acontece? Hoje, pressão minha, tá? Vai ser a favor, contra, enfim, eu vou me posicionar, mas... Eu acho que hoje existe um ambiente muito favorável à delinquência, por pelo menos duas razões. Primeiro, porque o sujeito, quando ele vai entrar na sua casa, ele tem quase certeza que ele pode pegar você, sua esposa, ou no caso você e seu marido e seus filhos, e ele não vai ter resistência, porque você não tem arma. É. Não tem arma, ele vai fazer o que ele quer ali. Imagine o que ele quer, né? Não dá pra imaginar. Então, essa é a primeira coisa, então ele não oferece resistência. Existe um outro estímulo, que é o quê? Alguém aqui nessa bancada, a despeito do espectro político, acredita que o Brasil é um país que pune suas delinquências? Eu não acredito. Eu acho que o nosso país e o nosso sistema jurídico é um estimulante, ou um estimulador à impunidade. Por quê? Então o cara sabe que não vai ter resistência, e se ele for preso, ele sabe que às vezes ele sai na mesma noite. Então ele faz a conta. Não vou morrer, não vou ficar preso. O crime compensa. E o que que acontece? Por exemplo, esses dias saiu uma notícia lá de um rapaz que entrou com uma suposta arma, mas não era uma arma. Aí se não, se é um simulacro, né? Não é uma arma, a legislação de arma já não pega. Não, mas já é toda uma outra... Uma outra tratativa, diminui, né? Só que pra você que é a vítima, importa se é uma arma ou se é um simulacro. Você tá desarmado. Você não vai reagir. Você vai reagir àquela coisa da mesma maneira. Mas isso da reação, uma dúvida, por exemplo. O bandido entrou na minha casa, eu tenho um posse de arma, mas a minha arma não tá comigo. O cara entrou, tá na minha frente, na borda da minha casa, e fala, peraí que eu vou pegar minha arma. Não tem como. Não, mas aí beleza. Aí é a surpresa, né? Tal como você pode estar dirigindo no trânsito, e você pode estar armado, mas o cara te rende e você não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Sim. Eu acho que é muito mais uma questão... O pessoal que defende bastante o armamento, eles dizem o seguinte, ora, é melhor ter e não usar do que precisar usar e não ter. Eu acho que isso é um argumento significativo. E é uma questão também psicológica. Eu tava vendo uma vez, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos pra ver de quem os bandidos tinham mais medo. Se da população ou da polícia. E a resposta era da população. Porque a população norte-americana é super armada. Porque nos Estados Unidos, o policial vai fazer de tudo pra não matar o bandido. A pessoa na casa dela, nos Estados Unidos, se ela matar o bandido, não tem nada. Não vai dar nada. Então... Você pode matar no quintal, se você for deixar pra dentro da tua casa, tem que estar tudo certo. Então, lá nos Estados Unidos, a sacralidade da propriedade privada. O bandido, ele, em posse alguma, ele acha que se o cidadão estiver armado, ele sair vivo. Mas eu acho também que essa situação nos Estados Unidos é uma questão muito da cultura do povo. Porque, por exemplo, ano passado eu morei com americanos. E uma amiga minha, que era americana, ela vivia indignada com a nossa lei em relação às máscaras. porque ela falava isso nos Estados Unidos, é inadmissível o governo falar você precisa usar uma máscara. Isso, de modo impositivo, né? E aí, eu penso que, por exemplo, o povo americano, ele já tá muito acostumado a entender isso é meu. A posse é minha, o meu corpo, o meu corpo, minhas regras. Meu, minha terra, minha posse. A gente não tem muito isso no Brasil. Então, eu não sei até onde que isso funcionaria. Até porque, por exemplo, numa situação de periferia, o que é a casa de quem, sabe? É. É.